Isso aqui para quem não conhece é o pé de jacatupé Plantado em baldes Esse aqui é um pé de acon Uma muda de coco baiano, um pouco da Bahia Esse aqui é um citropódium, uma orquídea É sol pleno, então eu deixei ela aqui fora Aqui tem um pé de maçã Que está plantado no vaso também Começando a dar flores Aqui um pé de figo